Ai mamãe querida, tudo bem com a senhora? Nossa, a senhora está tão linda hoje, olha esse cabelo! Hum, a senhora pintou e essa roupa é nova? Ai filha, você quer alguma coisa, né? O que você quer, hein? Não mãe, eu não quero nada não, é que a senhora está muito linda hoje! Hum, tem certeza? É, é que assim, eu queria uns 10 reais, a senhora pode me dar por favor 10 reais mamãe? Ai espertinha, sabia que você queria alguma coisa, mas não, mãe não pode te dar 10 reais hoje, já recebeu um dinheirinho semana passada, hoje não! Ah, hum, se a senhora me der o dinheiro, eu conto o que o papai disse pra moça lá da loja do shopping! Hum, ai filha, eu te dou os 10 reais, espera aí que a mamãe vai buscar, tá bom? Aqui está, filha! Agora me conta o que o papai falou pra moça do shopping! Ele falou bem assim! Ei moça, você pode me informar onde fica a sessão de brinquedos? É isso aí? Obrigado.